Música Natuá, tendo saudade, tendo mostrado a nossa reverência, prestado a nossa reverência A quem? Guru Quem é o Guru? É o professor Aquilo que ensina é o Guru, é o professor Normalmente nós fazemos uma prece a Deus, não é? A Ishora Porquê que fazemos agora uma prece ao Guru? Porquê o Guru? Porque o Guru é aquele que tem a visão de Vedanta E é aquele que vai transmitir essa visão de Vedanta E como a visão de Vedanta fala da verdade E a verdade é a Ishora, é o todo O Guru é o todo Porque o Guru não se vê como não sendo o todo Se o todo é infinito, e o Guru já percebeu que o infinito é a existência, é tudo o que existe Então ele é a existência, não é este corpo Este corpo é mais uma das manifestações infinitas deste universo Ele não se identifica mais com este corpo Este corpo é um veículo Este corpo sou eu, aquele corpo sou eu, aquele corpo sou eu, mas eu sou mais, muito mais que todos estes corpos Todos os corpos são uma manifestação desse mesmo todo Mas o todo é independente de qualquer corpo Manifesta-se em todos os corpos Como todos os corpos Através de todos os corpos Em si não há nenhum corpo Qualquer livro de seu corpo É como um ator Um ator riquíssimo Riquíssimo Que desenrola o papel de um pobre De um pedindo Roto, esfarrapado Na rua A chorar A pedir esmola E enquanto o ator chora A pedir esmola A desenrolar aquele papel de pedindo Lá no fundo Ele está feliz Porque está a chorar mesmo bem E sai desse teatro E vai desenrolar O papel de condutor Por exemplo Do Ambrose Vocês lembram-se do Ambrose? Dos Ferreiro Rocher? Vai desenrolar esse Vai desenrolar o papel de um turista E sai daí Vai desenrolar outro papel O ator É independente Qualquer papel Qualquer papel Que ele desempenha É independente No entanto Qualquer papel Depende dele Para existir A é B Mas B não é A Então a verdade Manifesta-se Assim Destas formas todas Como homem Como mulher Como alto Baixo Como rico Como pobre Como formiga Tudo isso é verdade Tudo isso sou eu Tudo isso és tu O guru já percebeu isto O professor já percebeu isto E vive Com esse conhecimento Vive munido Dessa riqueza É uma riqueza interna Que ele tem E ele dá essa riqueza Às pessoas A quem quiser ouvir Ele partilhar Essa riqueza Daí Na tua Tendo saudade Dessa riqueza E aí Usa E aí Tchau.